Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa e agora a gente veio trazer aqui uma polêmica. Por que a família do piloto do avião que levava Marília Mendonça desistiu de cremar o corpo? Olha só, Geraldo Martins de Medeiros Júnior tinha 56 anos e era o piloto do avião que levava a cantora Marília Mendonça, um produtor e assessor de Goiânia, capital de Goiás, para Caratinga, em Minas Gerais. Os cinco ocupantes da aeronave bimotor que caiu morreram no local do acidente nesta sexta-feira. Nascido no Piauí, Geraldo morava no Distrito Federal. Havia 30 anos. A notícia da morte do experiente piloto chocou amigos e familiares. A ex-esposa, Euda Dias, esteve no velório e falou com a imprensa. Ela contou que o Geraldo largava qualquer coisa para fazer um voo. Segundo ela, o ex era um ótimo piloto. O objetivo da família era cremar o corpo. As cinzas seriam levadas para a cidade de Floriano, onde ele nasceu, e pai mora até hoje. Os planos mudaram e Euda explicou o motivo. Não vai ser mais cremado porque a burocracia está muito grande, contou a ex-esposa de Geraldo Martins. O corpo do piloto foi sepultado no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, no Distrito Federal. Para realizar a cremação de um corpo, algumas regras devem ser seguidas. Em caso de pessoas que sofreram morte violenta, o que aconteceu na queda de um avião, essa possibilidade só é possível se for autorizada pela justiça. Os trâmites podem demorar. Por este motivo, a família decidiu sepultá-lo. Geraldo Martins, de Medeiros Júnior, deixou três filhos e muita gente enlutada. O clima no cemitério era de total comoção com a morte repentina do piloto de avião. O corpo do copiloto, Tarciso Pessoa Viana, de 37 anos, também seria velado no Distrito Federal neste domingo. Olha aí, galerinha, o que você acha sobre isso, sobre toda essa burocracia? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.